E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o médico Dr. Rodrigo Gato. É com ele que a gente conversa agora para a gente falar um pouquinho sobre o atendimento do pronto-socorro do Hospital Auxiliadora. Dr. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo e obrigada pela presença. Olá, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Hoje nós vamos falar a respeito do pronto-socorro de convênios e particulares do Hospital Auxiliadora, o qual eu sou responsável técnico daquele setor. A gente vai falar um pouco das melhorias dessa unidade do hospital e também vamos falar um pouquinho do ambulatório de especialidades médicas e suas melhorias também. E como que está o pronto-socorro de convênios, Dr.? Como que está o atendimento? Quais são essas melhorias que foram feitas? Bom, devido à pandemia, nós fizemos uma separação entre a parte de respiratórios e não respiratórios. Hoje a pessoa é triada diretamente, inicialmente por fora do convênio, sendo ela respiratória encaminhada ao setor do convênio com uma parte de isolamento respiratório. com todo conforto, climatização, né? Para poder aconchegar também esse paciente, ele não se sentir isolado da sociedade, né? E a parte funcional normal, clínica e ortopédica, dentre outras, continuou na entrada principal do convênio, sem nenhuma alteração. Qual que é a média de atendimento no pronto-socorro, doutor? Nós estamos com aproximadamente 1.500 atendimentos mês no pronto-atendimento. É um número considerável, não? Já tivemos uma média de 3.000, tá? Essa resolução se deve a quê? A redução se deve à pandemia, né? E as pessoas se contendam um pouco mais em casa, exatamente com medo de contágio, né? E como que funciona, doutor? Qual é o tipo de atendimento oferecido ali no pronto-socorro? O tipo de atendimento é um atendimento de urgência e emergência, tá? E atendimento, que a gente diz, pré-ambulatorial, né? Que seria aquela pessoa que está com um pico hipertensivo, não conseguiu consulta com o especialista, ele acaba indo procurando a gente no pronto-atendimento para conseguir iniciar um tratamento e orientações necessárias para que possa procurar com mais calma o especialista. Então, está separado de convênio com o do SUS ali? Sim, é separado. Hoje nós temos um médico clínico geral atendendo 24 horas o convênio. Nós separamos esses atendimentos em períodos, né? Então, são médicos diferentes, das 7 às 13 e das 13 às 19. E onde entra um outro médico das 19 às 7 horas da manhã novamente. Por exemplo, quem quiser ter acesso a esse convênio, como que funciona, doutor? Olha, nós atendemos todos os tipos de convênio, tá? Lá no pronto-atendimento, atendemos funerária, atendemos particular, atendemos planos de descontos, tá? E para ter acesso, é necessário. Você está passando mal, precisa ir para o hospital, a porta está aberta, é 24 horas. É claro, cada um tem o seu convênio, chegou até no convênio, voltou a funcionar. Então, está normal agora, mesmo com essa pandemia, com os casos de Covid, tá? O atendimento se mantém normal, como eu te disse, está separado, tá? Então, você tem um atendimento de respiratório e o atendimento não respiratório, normalmente. E os demais serviços, doutor, como que está nesse período? Olha, aí temos o Ambulatório de Especialidades Médicas, tá? Onde nós conseguimos um projeto de ampliação com mais uma sala de procedimentos, pequenos procedimentos, lá nós atendemos todos os tipos de especialidades de dermatologia a cardiologia, ou seja, temos neurocirurgia, temos neuroclínica, temos clínica geral, temos oftalmologia, temos fisioterapeutas, temos nutricionistas, temos psicólogos. Então, assim, é o serviço completo. Então, melhorou bem o atendimento, né? Inclusive, aumentou essas especialidades? É, inclusive, aumentou-se as especialidades e aumentamos o corpo clínico dentro do Ambulatório de Especialidade Médica, né? Hoje estão com quantos, doutor? Nós tínhamos aproximadamente 29 médicos, né? E hoje nós conseguimos ampliar isso aí para 35 médicos, entre ginecologistas e pediatras e ortopedistas. Isso só para os convênios, para o atendimento de convênios? Isso, o ambulatório funciona um pouquinho diferente do pronto-atendimento, tá? No ambulatório, além de convênios particulares, funerários, a gente ainda trabalha com plano de descontos, né? Inclusive, nós estamos com a parceria com essa empresa nova, Multisaúde, tá? E estamos atendendo já normalmente. Doutor, com essa pandemia, houve uma redução? Tipo, no número de pessoas com convênios, enfim, como que está essa situação? Do início de abril até final de julho, nós tivemos uma redução bem drástica no número de atendimentos. Creio que não chegamos a fazer 400 atendimentos em média nesse período. Conforme foi passando, de começo de setembro até agora, começou-se a ter uma procura um pouco maior, né? O pessoal, principalmente na parte da área respiratória, né? Então, o pessoal com medo do Covid, então, e nós sempre postando dicas e orientações sobre sinais, sintomas, o que fazer... Precisa esse tipo de atendimento exclusivo pra Covid? Sim. De convênio? Sim. A pessoa que teve contato, por exemplo, vou dar um exemplo, eu tive contato com uma pessoa que deu positivo. Eu estou com medo, eu vou ao pronto atendimento e vou tirar minhas dúvidas lá e, se necessário, o médico vai solicitar um teste pra ele. Faz lá também ou não? Faz lá também. Todos os convênios, exceto alguns que precisam de liberação, mas que acabam se fazendo no laboratório de preferência do convênio. Mas a gente consegue solicitar ali. O teste, a gente tem que orientar o paciente. Uma coisa que eu vou aproveitar pra falar aqui, tem muita gente fazendo o teste errado. Tem muita gente que vai no laboratório e, ah, eu quero fazer um teste do Covid. Às vezes não tem nem sintoma, não tem nada ou tem um sintoma de determinados dias e acaba fazendo o teste errado, acha que não teve a doença e está com a doença. É o famoso falso positivo, é falso negativo. E qual é o correto, doutor? Nós temos dois tipos de exame, né? Nós temos o PCR, o teste molecular, e temos a sorologia. Então, o PCR, ele faz o diagnóstico ali entre o início do segundo dia de sintomas até o sétimo, oitavo dia de sintomas, né? E o de sorologia, que é após o oitavo dia até o décimo terceiro dia e em diante, né? Depois, é, do, já da fase de cura. Então, às vezes, as pessoas chegam com três sintomas, faz o teste de sorologia. Aí dá negativo, ah, eu não tenho doença, eu só tô gripado, não é, não é Covid. Mas, na verdade, vai evoluindo, tá acontecendo bastante esses casos. As pessoas vão evoluindo e aí procuram o pronto-atendimento. Aí nós fazemos um novo exame que é de triagem pra doença pulmonar, que é a tomografia computadorizada de tórax. E, em grande porcentagem, a gente consegue fazer o diagnóstico ali, que é a famosa imagem que todos já procuram na internet, do vidro fosco, né? No hospital tem isso pra atendimento? Nós temos, temos e fazemos na hora, inclusive. Nossa, interessante, né? Pra quem tá, então, preenche esses requisitos que o senhor falou, com esses sintomas, claro. Procurar essa ala do hospital, né? Quem tiver convênio, é interessante, né? Qualquer sintoma gripal, por menor que ele seja, tem que procurar a orientação médica. É só uma gripe. Até que se prove o contrário, pode ser o Covid-19. Nós estamos vivendo uma pandemia ainda, não acabou, ela tá aí. Então, enquanto não chegar a vacina, então fica complicado, a gente tem que se prevenir. E é interessante, doutor, na sua avaliação, então, ter esses convênios, ter esse tipo de atendimento que é oferecido ali nessa ala de convênios? Sim, é interessante. As pessoas que têm condições, eu acho que devem procurar e fazer o seu plano de saúde. Isso é muito importante, a gente percebeu isso. Apesar do SUS estar funcionando muito bem, mas a gente sabe que o convênio, você tem um pouco mais de agilidade e um pouco mais de conforto, né? Mas digo e volto a dizer que o SUS funciona também. Mas quem pode, é o que eu digo, quem pode, eu acho que vale muito a pena. Tá certo, doutor, a gente quer agradecer pela tua presença ao vivo e fique à vontade para as suas considerações finais. Bom, muito obrigado. Quero dizer que o Hospital Auxiliadora está de portas abertas na ala de particulares e convênios e planos de descontos. O pronto atendimento funciona das sete da manhã às sete da manhã, sete dias por semana, trinta dias por mês e o ano inteiro, com as portas abertas, com recepção privada, com médico exclusivo, com enfermagem exclusiva e leitos exclusivos. E o Ambulatório de Especialidades Médicas, que nós começamos a desenvolver um novo trabalho, também com vários especialistas e estamos lá para atender a todos.